Música Quintal dos Açores Qualidade com sabor a tradição com produtos regionais Como pimenta da terra, cebolas curtidas, tromusso curtido, massa de pimentão Com potes de doce de figo, amora, uva e outros De Fernando Sousa e Filhos Limitada Candelária, São Miguel, Açores Música Ovo, ovo, a camada, o fascismo O Messias, o Rio Jordão E estendemos as alças celestes Sobre os povos do morbo cristal Vindo ao rito entre nuvens da glória Entre cantos e bênçãos de amor Entre a ilha de interna vitória Os povos do morbo cristal Os povos do morbo cristal Os povos do morbo cristal Vem aos povos do morbo cristal Vem aos povos seus braços e esquerda Vem aos povos seus braços e esquerda Vem aos povos seus homens da luz Entre cantos e bênçãos de amor Entre a ilha de interna vitória Os povos do morbo cristal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL